Música Desde 2015 o Badesu Cidades financiou mais de 229 milhões de reais para 198 municípios gaúchos investimentos destinados para projetos sociais e obras principalmente de infraestrutura Então isso com certeza ajuda aos servidores das prefeituras ajuda as comunidades, especialmente porque o dinheiro vai direto ali e a gente pode dizer também que os municípios, mesmo com essas dificuldades, não existem, na verdade, nada em frente Então essa é uma coisa que vai direta e alimenta também os recursos internos dos municípios E acho que obra é importante porque mexe com a autoestima da comunidade, com as pessoas e sei que vocês têm o zelo de fazer as coisas bem feitas, porque isso é que vai ficar Nesta quarta-feira em ato no Palácio Piratini, os municípios de Bom Retiro do Sul, Caibaté, Vila Lângaro, Nova Bassano e Segredo assinaram contratos de financiamento, totalizando mais de 6 milhões e 300 mil reais através do Badesu Cidades Na verdade, hoje nós estamos investindo mais 6,7 milhões em municípios, 5 municípios do nosso estado que vão melhorar a qualidade de vida, vão trazer infraestrutura e beneficiar a saúde, a educação que são esses os investimentos que a gente tem feito lá nos nossos municípios principalmente os municípios pequenos, que é, na verdade, o nosso foco Nós trabalhamos muito com os pequenos municípios que não tem onde buscar os investimentos e então os financiamentos, então eles procuram o Badesu E nós no Badesu, além de financiar, nós ajudamos esses pequenos municípios também a estruturar seus projetos, nós orientamos, eu acho que isso é um papel muito importante também do nosso agente financeiro aqui do estado Obrigado Obrigado